Tá na hora de seguir Hoje é o dia de partir Foi um ano todo esperando sem saber Tantas incertezas, mas agora dá pra ver Eu vou sem hesitar Eu vou logo sem pensar, sem fake news Não dá mais nem presidente, nem blá 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 E mesmo desgoverno não querendo apoiar Mesmo se for chip, eu não deixo de tomar Com a minha melhor roupa, pro posto eu vou correr Faço aquilo que você também deve fazer Vou me vacinar Vou me vacinar Vou me vacinar Vou me vacinar Dona Cassandra, é a sua vez